Vamos continuar falando sobre comunidade, sobre estrutura de comunidade e eu vou refrescar sua memória. A gente estava trabalhando com populações, você lembra disso, vamos agora falar sobre comunidade, comunidade é um conjunto de populações e até então para falar sobre as populações nós descrevemos a população sob um dos aspectos mais importantes, mais marcantes da população que é o N, o tamanho da população, o número de indivíduos da população, inclusive fazendo uso de modelos matemáticos para descrever o destino desse N, o que acontecia com o N ao longo do tempo. Usamos dois modelos com o modelo geométrico para as populações cujo recrutamento era sazonal e o modelo exponencial, quando eu poderia ter o recrutamento a qualquer momento, lembrando que tanto para o geométrico quanto o exponencial, o que nós tínhamos como crescimento da população era uma resultante da natalidade e mortalidade. Vimos também um modelo que faz com que essas populações não cresçam para um infinito e além, mas estabilizam-se a um certo valor de N que equivale a sua capacidade de suporte, a capacidade de carga, o K. É um modelo mais realista porque a gente sabe, caso não houvesse um K, o limite para o crescimento, nós teríamos a gosma, ou seja, os organismos cresceriam em número, em uma quantidade tão grande que extravasaria o planeta, gotejaria para os planetas vizinhos. Vimos isso. Por outro lado, se você tivesse um decréscimo sustentado na população, isso levaria cada uma das populações à extinção. Como nós temos um planeta povoado, isso significa que sim, em algum momento, a taxa de crescimento deve se anular, que é o que acontece no modelo matemático, no modelo logístico que descreve a curva do crescimento da população N, em função do tempo T, como sendo uma curva em forma de S, uma forma sigmoide. Tranquilo? Tudo bem? Depois de trabalhar com as populações e já entrando na seara das comunidades, nós descrevemos para você a seguinte situação, numa comunidade eu tenho S espécies, S populações convivendo no mesmo espaço. Nesse S, é um valor extremamente importante para o ecólogo que vai estudar a comunidade, da mesma forma que o N era importante para o ecólogo quando ele quer se referir a uma população, S é o conjunto de populações, é o número de populações que estão presentes ali numa determinada localidade, num determinado intervalo de tempo. Cada uma dessas populações tem o seu ele, seu tamanho, o número de indivíduos, de indivíduos daquela mesma espécie que compõe essa população. Tranquilo? Eu falei que essas S espécies que estão num certo lugar, num determinado tempo, elas se interagem, tem uma série de relações ecológicas entre elas, que são aquelas interações ecológicas que você analisou no ensino médio. Uma dessas interações foi a predação, nós vimos ali o predatismo, onde uma determinada espécie fazia com que outra espécie funcionasse como seu recurso. pegava dessa outra população e ao comer tirava matéria e energia que era deslocada para essa espécie dela. Com essa matéria e energia esse indivíduo vivia mais, crescia mais e, claro, ia se reproduzir. Tranquilo? Já a espécie que era o alvo da predação, essa espécie tinha um indivíduo removido, mas ela tinha, além do indivíduo removido, ela tinha um potencial de reprodução menor ao ter esse indivíduo removido da população. Há um desvio, então, de matéria e energia de uma população de presa para a população de predador com essa via. Tranquilo? Bom, nós vimos também que a população de predadores pode ser afetada pela população de presas. De que forma? Na ausência da população de presas não há recursos para essa população e o resultado pode ser prejudicial, digamos assim, para essa população. Nós vimos essa interação e nessa interação, quando você estudou as interações no ensino médio, você via que ao pensar das essas espécies de uma comunidade, um par de espécies, como por exemplo, uma presa e um predador, eu atribuía a cada uma dessas populações interagentes um sinal. No caso, você lembra do sinal das duas populações, de predador e presa? Qual era o sinalzinho? Positivo ou negativo? Lembra disso? Não lembra? Pois é. Se você pegar o livro do ensino médio, você vai ver. A população de predadores levava o sinal positivo e a população de presas levava o sinal negativo. Esse mesmo par de sinais, positivo e negativo, você pode encontrar quando a predação, o conceito de predação, se expande para a herbivoria. Quem é o herbívoro? Nada mais do que um predador de uma presa, que é uma planta. O processo é o mesmo. Você tem um caso especial de predação, a gente poderia chamar como um caso especial, que é o parasitismo. A diferença entre um parasita e um predador é que o parasita, ao atacar o hospedeiro, não necessariamente ele remove aquele indivíduo da população de hospedeiros. Da mesma forma que o faz um predador clássico, que vai e come um indivíduo e a população de presas que era N, passou a ter N menos um indivíduos. Mas você pode pensar na relação de parasita e hospedeiro, também com uma relação onde a matéria e energia se desloca de uma forma única, que é do sentido do hospedeiro para o parasita. Matéria e energia vêm daquela população, para a minha população, que é de parasitas, e o resultado, eu vivo mais, cresço mais e, claro, reproduzo mais. Por outro lado, ao tirar matéria e energia, aquele indivíduo deve viver menos, deve crescer menos, deve se reproduzir menos. Tudo bem? Quando a gente pega esses sinais, e o seu professor do ensino médio deve ter falado nessa interação, predação, ou de herbivoria, ou de parasitismo, uma das populações leva vantagem e a outra leva prejuízo. E esses sinais sinalizavam a vantagem e o prejuízo. Eu pergunto, por que o sinal de mais está representando o que é bom e o que é bom? O que é que efetivamente leva o sinal positivo e o que efetivamente leva o sinal negativo? É bom uma população crescer? É bom para quem? Para a população? A população fala, ai que legal, estamos crescendo. Que vantagem Maria leva na população crescendo? Nenhuma vantagem, a grande maioria das situações, certo? Quem está efetivamente levando vantagem ou não, são os indivíduos. Veja que numa população com uma quantidade muito grande de indivíduos, da mesma espécie, nós temos um problema terrível, que é a disputa entre recursos, entre eles. Então é bom ter uma população grande? Em alguns aspectos nós vimos aqui a relação onde vários indivíduos por perto pode ser interessante. Na vigilância, você lembra disso? Mas em geral, uma densidade populacional elevada implica numa disputa de recursos terríveis. Então esse mais está falando que a espécie está se dando bem? Que a população está se dando bem? Da mesma forma, eu posso falar, se tem menos indivíduos, talvez sobre mais recursos. Pode ser melhor. Então não existe em ecologia o bom e o mal. E esses sinais aí, positivo e negativo, não estão levando em conta aí isso. Eu pergunto para você, esse sinal positivo e negativo está... Refere-se a quê, efetivamente? Já que você não responde, eu mesmo respondo. Isso daí é uma variação na taxa de crescimento. Esses sinais positivos e negativos estão... Referem-se ao R. Por quê? Se uma determinada espécie, que é a espécie dos predadores, parasitas, herbívoros, receberam mais matéria e energia, cada um dos indivíduos, em média, vai viver mais, crescer mais e reproduzir mais. E, portanto, o R deve ser aumentado. O contrário vale para a população de parasitas. Ao remover matéria e energia, eles vivem mais, menos, crescem menos e têm uma capacidade reprodutiva menor. Esses sinais refletem isso. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Nós vamos falar agora de competição. E eu pergunto para você, qual é o sinal que você via quando tinha duas espécies em competição, lá no ensino médio, o par de sinais? Para as populações A e B que estavam competindo. Você lembra do sinais? Como que é? Negativo, negativo. Como negativo, negativo? Se duas espécies estão competindo, uma não ganha e a outra não perde, não é assim quando você bota dois gorilões lá no ringue, lá no octógono, e eles entram na porrada, um não ganha e o outro não perde? Então não devia ser mais e menos? O amiguinho está falando, será que a memória dele foi traída? Menos e menos? Eu mostro para você como o negócio funciona. Primeiro eu vou fazer uma confissão aqui, diante das câmeras. Eu sou louco por coxinha. Coxinha de galinha, não é aquela coxinha mortadela, coxinha. Coxinha de galinha. Essa que você vai na feira ali, encontra aquela coxinha maravilhosa, douradinha, sequinha, não pode estar úmida, cheia de óleo, com aquela bundinha dela toda cheia de óleo, aquilo lá não serve. Quentinha, não pode estar muito quente, senão come, queima a boca. Tem que estar quentinha na temperatura correta. E eu pedi para o Papai Noel coxinhas. Ele sabendo desse meu desejo, uma vez entrei por essa sala e encontrei aqui mil coxinhas. Foi uma farra, uma festa natalina fantástica. Comi todas essas coxinhas. O amiguinho está rindo, mas agora vai chegando o meio dia, a fome vai agir até sobre o amiguinho que ria ali. Mil coxinhas. Comi todas essas mil coxinhas. Com essas mil coxinhas, eu consegui, usando a matéria e energia desse alimento, crescer mais, viver mais. E claro, eu vou me reproduzir para cada coxinha que eu como, eu produzo um ovinho, um ovinho de Eterovic. Deu para perceber? Ótimo. Num dos dias que eu chego aqui, atrás das minhas coxinhas, mal sabia eu que o amiguinho que está ali rindo, ele está rindo porque ele também é louco por coxinhas. Ele chegou antes aqui e comeu uma coxinha, mas ouviu a minha chegada. Fá, Fé, Fifofu, quem está comendo minhas coxinhas? Ao ouvir isso, ele comeu essa coxinha e fugiu, aqui pulou o muro, saiu correndo rapidamente. Eu entrei por essa sala e falei, aqui estão só 999 coxinhas. Alguém comeu a minha coxinha. O amiguinho, se eu não estivesse presente, ele comeria as mil coxinhas. Ele ia, por causa disso, viver mais, crescer mais, ia botar ovinhos de amiguinhos, que iriam sair ali, para cada coxinha, os ovinhos de amiguinhos. Pergunta, quem ganhou, quem perdeu nessa relação de competição? Se o amiguinho não existisse, eu comeria mil coxinhas. Comi só 999, ele comeu uma, quem ganhou, quem perdeu? Eu comeria as mil, na presença dele, comi 999. A minha parcela no R, na taxa de crescimento populacional, lembre-se que a taxa de crescimento populacional é, portanto, um atributo da população e não do indivíduo. A minha contribuição seria maior se não fosse a presença dele. Na presença dele, eu baixei o meu R, perdi. Ele, na minha presença, comeu uma coxinha. Na minha ausência, teria comido as mil coxinhas. O potencial dele também foi reduzido. Ambos perdemos nessa interação. Daí vem esse sinal. Eu posso tratar o amiguinho como sendo um monstrinho de uma outra espécie. Estaríamos diante do que a gente chama de competição interespecífica. Mas ele poderia ser da minha espécie. E aí esse R não tem sentido. Mas perceba, a minha linhagem, os meus genes, passariam para frente. Eu seria o agente de, digamos assim, deixar para a posteridade os meus genes. E essa minha linhagem teria uma taxa de crescimento que superaria a dele. Mas estaríamos disputando o mesmo recurso, se fôssemos da mesma espécie. E então estaríamos diante da competição interespecífica. Tem muita gente que fala, mas o que é bom para a espécie? Não existe o que é bom para a espécie. Cada um por si. Já convido você, venha fazer o curso de ecologia comportamental. Vou dar esse curso no segundo quadrimestre do próximo ano. E aí você vai ver como o negócio é feio. Não tem esse negócio de bem da espécie. É dessa forma que nós vamos analisar essa questão da competição. Vamos lá. Vou mostrar para você um trabalho clássico. Aqui, ó. Um trabalho fantástico. O Gauze, esse senhor russo, fez o seguinte. Ele pegou esse protozoário, paramécio, de duas espécies diferentes. Paramécio Aurélia, paramécio Caldato. Levou para um potinho lá e fez uma cultura. Botou lá o Adão e Eva dos paramécios. E acompanhou ao longo do tempo o que acontecia com o tamanho da população em frasquinhos separados. Um frasquinho para o paramécio Aurélia, outro para o paramécio Caldato. E é isso que você está vendo aqui, ó. Ao longo do tempo, essas duas populações crescendo, cada uma no seu quadrado, Ado, Ado, tiveram esse padrão, esse comportamento. Você já analisou ao longo do tempo o que acontece com os N indivíduos da população. Se Gauze tivesse olhado só para esse período aqui, ó. Eu poderia usar modelos conhecidos aqui, modelos matemáticos, para descrever esse padrão aqui. Que padrão você detecta aqui? Uma curva que cresce com o formato de J. Qual seria o modelo adequado para descrevê-la? Modelo? A curva, nesses dias iniciais aqui da minha cultura, parece que está indo para o infinito e além. Quem é esse modelo? Modelo exponencial. Com o passar do tempo, você vê que para cada uma das culturas, essa curva que tinha inicialmente o formato de J, assume uma forma de S. Poderia ser descrita através de um modelo logístico. Tranquilo? Ela não vai mais para o infinito e além, nenhuma das duas curvas, mas atinge em um patamar. Que patamar é esse? Que patamar é esse? Ótimo? Não. O ótimo a gente usa em outro aspecto, né? Que patamar é esse? K. A capacidade de carga. Capacidade de suporte. Esse é o número de indivíduos, em cada um desses potinhos, em cada uma dessas culturas, em cada uma dessas populações, que podem existir ali naquelas condições. Pergunta, por que não cabe mais? Por que essas populações foram limitadas e não crescem para o infinito e além? Por que recursos são limitados? Que recursos são esses? Espaço, alimento, não só. Esses moncílios estão eliminando uma série de excretas que vão se acumulando nesses lugares ali. Só cabe isso. Tranquilo? Você conhece desses modelos algumas das características na população nesse período. Passa o tempo e o tamanho da população não varia. Não está nem aumentando nem diminuindo. Eu pergunto por quê? O que está acontecendo ali? Se não aumenta nem diminui, a variação é nula no tamanho da população. Por quê? Que silêncio aterrorizante! Porque a mesma quantidade de moncílios que nasce é a mesma quantidade de moncílios que morre. Natalidade e mortalidade são anuladas. Qual é o R dessas populações nessa condição? Qual é o R? Zero. A gente sabe disso. Tudo bem? Pergunta. Você está vendo aqui essas populações? Tem essa curva azul para o Aurélio e a curva do Caudato. Estão cada uma no seu potinho. Eu pergunto para você. Está havendo competição em cada um desses frascos? Está ou não? Hein? Então está havendo competição. Um amiguinho falou, só dentro de cada espécie. Como se manifesta a competição aqui, em cada uma dessas curvas? Quem é o sinal de que está havendo competição? Ah, sim, Total. O teto. O K está me mostrando para mim, o fato de que essa população chegou em um certo patamar, está me mostrando o quê? Que a vida está difícil ali, que em média, todos os indivíduos que nascem morrem. A gente sabe que não é assim. Alguns organismos ali estão se reproduzindo mais do que outros. Na mesma espécie. A vida está mais difícil de você pensar aqui, ó. No começo dessa cultura aqui, ó. Adão e Eva, aqui dos paramestros, estão num mundo que é um paraíso. Por quê? Do ponto de vista deles, o recurso é ilimitado. E a tendência seria crescer para o infinito e além, como num modelo exponencial. Mas a escassez de recursos implica numa disputa por esses recursos. Então esse teto é a própria manifestação da competição entre os indivíduos. A vida está mais difícil ali. Obter recursos não é fácil naquelas condições perto do teto. Essa é a forma de você detectar e colocar no modelo de crescimento exponencial. Quando você coloca a competição, ela se manifesta através do K. O K é a própria manifestação da competição. Tudo bem? Gauss fez o seguinte. Depois de analisar as espécies separadamente, ele fez, pegou num mesmo frasco e colocou as duas espécies. E o resultado foi esse daqui. Se ele analisasse esse comecinho aqui, ele poderia descrever cada uma das populações através de que modelo? Modelo exponencial. Aqui, ele pode passar a descrever isso daqui com um modelo logístico, a população de Aurélia. E veja que depois de um tempo, parece uma tendência ao sumiço da população de caudato. Tudo bem? Pergunta. O que está acontecendo neste período? O que está acontecendo? Competição entre as duas espécies. Eu conto para você o que está acontecendo aqui. Nesse momento, olha só o que acontece. Coisa fantástica. Nesse momento, na presença de outra espécie concorrente, disputando o mesmo recurso, os indivíduos de uma espécie olham e falam assim, estamos sofrendo a competição por parte da outra espécie. Vamos aqui formar um time, o time azul contra o time vermelho. É coxinha contra a mortadela. Os vermelhos ali, olha, também falam, opa, vamos guardar as nossas diferenças, as nossas disputas, vamos nos juntar para debelar a população dos vermelhos que está nos atacando. É isso que está acontecendo? Não! É uma besteira. Não é isso que está acontecendo. Aqui está ocorrendo competição. Interespecífica entre as espécies? Sim. Mas também tem competição intraespecífica. Cadê? O fato de você ter esse patamar, significa que sim, os azuis estão competindo entre si. Ninguém está preocupado com o bem da espécie. É cada um por si quem consegue recursos. O sucesso, entre aspas, de uma das populações em relação à exclusão da outra população, é pura e simplesmente o resultado de uma disputa individual por recursos. E eu poderia dizer que, em média, os da espécie azul ali estão captando mais recursos do que os da espécie vermelha. Então, aqui, eu tenho evidências de que sim, está havendo o efeito da competição intraespecífica, que faz com que chegue no patamar. E cadê o efeito da competição interespecífica? Ora, veja a altura do patamar azul. Compare com a altura do patamar azul na ausência da vermelha. Isso significa que, se eu removesse totalmente o vermelho, o patamar seria alçado àquela mesma altura, onde eu não tinha a competição interespecífica. Ia ficar sobrando só a competição intraespecífica. E aqui no começo dessas curvas? O que está acontecendo? Como eu tenho muito recurso, nenhuma das formas de competição estão se manifestando. O crescimento está ocorrendo a plenos pulmões. Eu vou para o infinito e além. Daqui você depreende uma regra importantíssima. Só vai haver competição em que condições? Em que condições? Em que condição? Qual é a condição fundamental para a ocorrência de competição? Recursos escassos. Então, quando que acontece competição? Praticamente sempre, sempre os recursos estão escassos. A gente sabe que só tem uma entidade que não enfrenta a escassez de recursos nesse planeta. O demônio darwiniano, que não existe. Tá bom? Isso significa que, se eu chegasse aqui e tivesse um número infinito de coxinhas, tanto faz, coxinhas, a coxinha de galinha que eu como, tanto faz quanto aquele amiguinho está comendo, não haveria limitação, não há nenhum tipo de interferência em cima do que está acontecendo, para mim ou para ele. como existe um número limitado de coxinhas, que é mil, mas é um número limitado, eu posso sentir o efeito dele e ele sentir o meu. Em alguns casos você tem essa situação, que é a chamada exclusão competitiva. Uma das espécies, ou melhor, os indivíduos de um dos times, na verdade não é nenhum time, cada um por si. Eles não conseguem manter a população na presença do outro. Tranquilo? Tem um aspecto importante da competição que eu vou mostrar para você aqui. Existem duas formas de competição extremamente importantes. Uma dessas daqui, uma delas é a competição por interferência. O amiguinho chega para comer a coxinha, eu venho e falo, não! Não passe! Eu faço piu! Não deixo ele se aproximar. Eriço as penas, os pelos, arreganho os dentes. Ele vem para cima pegar uma coxinha, eu dou um tapa, dou um tiro, uma facada, lasco a unha dele, sujo, rasgo a roupa, mato! Essa é a competição por interferência. Eu tento bloquear o acesso dele ao recurso. Tranquilo? Isso pode acontecer, pode levar à morte, como eu falei. Um monstrinho briga com o outro, vai e mata. Você tem também a competição por exploração. Na competição por exploração, ele vem aqui de noite, come a coxinha. Eu venho de manhã, eu falo, comeram minha coxinha. Como aqui a coxinha, de manhã, ele chega de noite e fala, comeram coxinha aqui. E come o resto. Eu interfiro na oferta de recursos para ele e ele interfere na minha oferta de recursos, na minha disponibilidade de recursos. E a gente nem se topa, nunca a gente se encontra, a gente só percebe os efeitos recíprocos do uso de recursos por parte de cada um. Estamos diante da competição por exploração. O efeito de alguém explorando os meus recursos vai incidir sobre o meu fitness, sobre a minha capacidade de crescer, sobreviver e reproduzir. Lembrem que o fitness é relativo. quando estamos falando em competição dentro da mesma espécie, é o meu fitness em relação ao fitness daquele outro indivíduo. É o meu segmento genético, a minha linhagem genética em comparação à linhagem genética do meu competidor. Diga, menino. Não, o efeito fundador eu não consigo ver o vínculo. O efeito fundador, na verdade, é o efeito que vai ter para a composição genética de uma população esse número pequeno de indivíduos que trazem cada um deles ali um certo número de alelos. E, portanto, todos os indivíduos que se originam a partir desses fundadores têm um grupo limitado de alelos a menos que você tenha uma taxa de mutações relevada que deve aumentar essa disponibilidade. Não consigo ver diretamente isso aí. Tudo bem? Vamos ver como a gente analisa matematicamente isso que está acontecendo aqui. Vou mostrar para você essa equação. essa equação tem um erro. Aqui, está faltando parênteses aqui. Vamos tentar simplificar. Vou sumir com isso daqui e eu pergunto para você. Você consegue ver um modelo matemático populacional aqui? DNDT, vocês lembram quem que era? A variação no tamanho da população per capita isso é o que é o R. Que modelo é esse daqui? que modelo é esse? Modelo exponencial. Isso, modelo exponencial. Não é isso? Variação no tamanho per capita. Essa é a característica do R. Tranquilo? Isso para descrever uma única população que está crescendo em que condições? na melhor condição possível que era no paraíso crescendo para o infinito e além a curva em forma de J. Olha só o que eu coloquei. Esse componente aqui. Está faltando parênteses aqui. K menos N sobre K. E eu transformei esse modelo que era um modelo exponencial agora colocando o K na jogada eu transformei em que modelo? Modelo? Errou o nome. Logístico. Por quê? No modelo logístico quando o N é muito pequenininho K menos um troço muito pequenininho é K. K dividido por K 1. E portanto a minha população quando o meu N é muito pequenininho está crescendo a plenos pulmões com R pleno. Porém quando o N é muito grande está faltando parênteses. N muito grande se aproxima de K K menos K vai ser zero tudo isso zero zero e a população está estável quando a população se aproxima do valor de K. Esse é o modelo de crescimento para uma população numa situação em que há competição. Tem competição nesse modelo? Sim ou não? Cadê a competição? O K é a própria limitação dos recursos e portanto quando a minha população estiver com R igual a zero ou seja quando o N for igual a K a coisa está difícil para todo mundo ali dentro dessa população. Reparem que a competição que está ocorrendo aqui é entre os conspecíficos indivíduos da mesma espécie. É uma competição intraespecífica. tranquilo? A gente pode fazer mais aqui. Nesse modelo eu posso jogar um componente relacionado à competição interespecífica e não só eu falei interespecífica ou intraespecífica não importa. Aqui está a competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. vou falar agora como eu posso incorporar a esse modelo a competição interespecífica. Vou botar outra espécie aqui e o modelo vai ficar com essa cara. Ah! Aqui pelo menos tem uma vantagem o parênteses está correto. Vamos lá! Você consegue reconhecer isso daqui que está a amostra? 1 sobre N DNDT e R está vendo? Que modelo é esse? Modelo de crescimento exponencial referente a quem? A espécie que eu chamo de 1. Por quê? Porque eu vou mostrar para você um par de espécies. Então eu vou mostrar primeiro o que acontece com a espécie 1 ou a espécie A a espécie azul sei lá e depois com a espécie 2 espécie B ou espécie vermelha. Tranquilo? Tá bom? Então essa espécie tem uma taxa de crescimento exponencial. Tem um certo tamanho é isso que está acontecendo aqui nesse modelo que é um modelo de crescimento exponencial. Pergunta tem competição nesse modelo do jeito que está mostrado aqui? Tem ou não? Não. Recursos não são escassos estão disponíveis a população está crescendo para o infinito e além. Mas quando eu faço isso daqui tem competição ou não? Tem. Quem é a competição? Aqui a manifestação da competição é a limitação dos recursos carregos quando o N se aproximar do K K dessa espécie é o número máximo de indivíduos dessa espécie que esse lugar essas condições podem comportar. Tudo bem? Nós já vimos isso. Infla isso daqui esse troço aqui zera e a minha população não cresce. Quando a minha população é pequenininha certo? Aqui eu vou ter K sobre K e a minha população cresce com a taxa máxima. Eu vou tirar a minha mão daqui você não olha para ver o que tem ali. Então mentira você tem aqui um modelo de crescimento exponencial para uma espécie para uma das espécies não modelo de crescimento exponencial não modelo de crescimento logístico para uma espécie eu vou incorporar a segunda espécie e vou incorporar a segunda espécie dessa forma está vendo? Os N indivíduos da segunda espécie vão ter a sua contribuição incorporada a esse modelo dessa forma. Percebeu qual é o efeito? Veja quando eu tinha uma espécie só os N indivíduos da espécie não exauriam os K recursos agora olha só o que está acontecendo esses K recursos estão de alguma forma sendo exauridos também pelos indivíduos da outra espécie é como se eu tivesse aqui ó N1 mais N2 mais N2 esses dois fazendo um efeito na exaustão dos recursos deu para perceber? é como se ao colocar indivíduos de outra espécie essa população 1 chega mais rápido ao teto K ou ao contrário o teto K é baixado ainda mais deu para perceber? se cada indivíduo da população 2 tivesse o mesmo efeito que um indivíduo da população 1 na exaustão dos recursos eu teria este alfa aqui igual a 1 esse alfa que é como você está vendo aqui o coeficiente de competição é o peso que os elementos da espécie 2 tem sob a espécie 1 no que tange a forma como eles exaurem os recursos é como se cada indivíduo da espécie 2 funcionasse como um indivíduo da espécie 1 a mais é como se ele estivesse causando a superpopulação da espécie 1 isso daqui então é o efeito que os indivíduos da população 2 tem sobre os indivíduos da população 1 tranquilo? tudo bem? você pode ter uma situação onde dois indivíduos da espécie 2 tem o mesmo efeito de um indivíduo ou o contrário às vezes ele tem um efeito que é o dobro dos indivíduos da espécie 1 estou falando de um par de espécies portanto o que está faltando nesse modelo para descrever a competição? eu mostrei o que está acontecendo com a espécie 1 a espécie 1 tem a sua taxa de crescimento R tem o seu N tem o seu K está faltando o mesmo modelo da espécie 2 como que eu faço isso? como? chama o que? inverter o que? os índices que você está vendo como 1 aqui eu transformo em 2 e aí então eu vejo o que está acontecendo com a taxa de crescimento da população 2 levando em conta o número de indivíduos da população 1 e o efeito que os indivíduos da população 1 causam sobre a população 2 eu vou inverter isso daqui tranquilo? tudo bem? cuidado só alguns cuidados esse coeficiente de competição o efeito da espécie 2 sobre a espécie 1 não é necessariamente a imagem especular do efeito da espécie 1 sobre a espécie 2 tá bom? não é necessariamente ah se precisa de dois indivíduos para disputar aquele recurso da mesma forma não significa que meio indivíduo do outro afeta a forma como a espécie 2 exaura os seus recursos tá? outra coisa interessante é que o K o K não é necessariamente apontado como a quantidade de recursos mas o K é diferente para as duas populações K aqui nesse modelo tem mais aquela natureza que eu falei que é o número de indivíduos que aquela condição comporta de cada uma das duas espécies tudo bem? então eu tenho esse sistema de equações dessas duas equações e eu consigo descrever o que está acontecendo com a minha população ali dúvidas, dramas, pesadelos mostro para você uma curva e pergunto que modelo é este? você já viu esse modelo matemático? viu ou não? pergunta é um modelo matemático que leva em conta uma ou duas populações do jeito que está aí? uma única população bom é o modelo exponencial é o modelo geométrico é o modelo logístico são os únicos que a gente conhece sim você já disse que é um modelo logístico é mais um modelo logístico não tem a curva em forma de S opa cuidado o modelo exponencial tem uma forma de J quando eu coloco no eixo horizontal o tempo no eixo vertical o tamanho da população N e é nessas condições N em função de T que eu tenho para o modelo logístico uma forma de S aqui as variáveis são outras nesse eixo eu tenho o tamanho da população N e aqui nesse eixo eu tenho quem? quem é DN sobre DT? quem é DN sobre DT? é a variação no tamanho da população certo? é a variação no tamanho da população per capita quem é a variação no tamanho da população per capita? a gente sabe é R não é a natureza de R olha só o que acontece quando a minha população é pequena tende a zero a taxa de contribuição a contribuição individual para a taxa de variação do tamanho da população é máxima à medida que aumenta o tamanho populacional essa taxa cai e vai atingir um valor nulo quando a minha população tiver este tamanho K que modelo é esse? modelo logístico tudo bem? a taxa de crescimento é máxima quando a população é pequena e ela fica nula ou seja a população não varia de tamanho quando o tamanho da minha população é K capacidade de suporte se eu jogar mais gente aqui o que vai acontecer? taxa de crescimento negativa significa que a população está caindo abaixo daquilo lá tranquilo como ficaria esse gráfico com essas variáveis para o modelo exponencial como ficaria amiguinha desenhou no ar alguém dá um palpite como é esse mesmo gráfico com essas variáveis nos eixos para o modelo exponencial qual é o efeito do tamanho da população sobre a contribuição média dos indivíduos para o crescimento da população no modelo exponencial exponencial medida que aumenta o tamanho da população o que acontece com o valor de r no modelo exponencial ele não é afetado ele não muda portanto como ficaria essa curva seria uma reta paralela ao eixo x em que altura na altura de r r é constante no modelo exponencial a diferença eu tinha falado para você a diferença do modelo exponencial para o modelo logístico é que r se modifica em função do n no modelo logístico ele cai linearmente em função do tamanho populacional tranquilo entendeu isso daqui vamos ver o que acontece tem competição nesse modelo tem ou não pois é a competição que faz com que a média das contribuições individuais decaia e chegue a zero é justamente isso no modelo sem competição que é um modelo exponencial com muito recurso eu nunca vou em direção ao K eu vou sempre para o infinito e além ou seja a taxa não modifica a taxa é sempre contínua em direção ao infinito e além pronto olha só o que eu fiz é o mesmo gráfico tamanho da população contribuição per capita olha o R caindo aqui o R vai caindo 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 até se transformar em zero quando a minha população tiver K indivíduos a capacidade de suporte repara que aqui eu coloquei índices por que porque eu estou preocupado com o que está acontecendo com uma população nesse caso aqui eu estou analisando minha população na condição de competição que competição que competição é essa que faz com que a minha população decaia decaia a sua taxa de crescimento em função do ele população uma competição intra específica vou jogar aqui agora a competição inter específica com a competição inter específica os N indivíduos da outra da segunda espécie vão fazer isso daqui ó essa curva ao invés de estar aqui ela vem para baixo tá bom olha só mesmo com a população pequena a minha taxa de crescimento vai ser mais baixa em função da presença da outra espécie competidora e mais essa taxa vai ser reduzida cada vez mais por que essa redução tá vendo o que aqui que tipo de competição dois tipos de competição a competição entre os indivíduos da minha espécie e a competição com os indivíduos da outra espécie e olha só o que que acontece o teto onde a minha população não vai crescer mais nem diminuir certo é um teto muito aquém olha aqui esse é o tamanho da população na ausência da segunda população e agora o teto tá mais baixo com um número menor de indivíduos por que porque aqueles indivíduos N2 eles funcionam como se estivessem super populando mais rapidamente deu pra perceber então o efeito da competição se manifesta assim era pra chegar num patamar o patamar é mais baixo lá naquele na curva sigmoide olha o que acontece quando eu aumento o alfa o coeficiente de competição quando os N indivíduos da segunda população tem um efeito muito grande sobre um ó cai ainda mais o meu patamar é ainda mais baixo eu já parto de um valor de R muito baixo esse nível aqui é a própria intensidade da competição interespecífica esse decaimento enquanto que a própria inclinação a forma como o R decai é um indicador do que? da competição intraespecífica tranquilo? tudo bem? ufa o que mais? ótimo vamos para segundo bloco dessa aula que é estrutura de comunidades nós já definimos comunidade mas eu posso refazer essa definição você está olhando essa paisagem aí tá sei lá onde é isso não importa eu venho aqui com uma pistolinha de laser especial aponto para esse lugar aí sim minha pistolinha de laser e essa pistolinha vai desintegrar tudo aquilo que não é vivo todos os componentes abióticos componentes físicos desse ecossistema que você está vendo ali ó vai embora quem? a rocha o solo a água o ar a temperatura tudo vai embora sobra o que? tem sobra só os seres vivos quem são os seres vivos daqui dá para ver alguns ali ó está vendo aquela arvorezinha está vendo o arbustinho está vendo aquela graminha está vendo aquele coelhinho escondido lá ó debaixo do arbusto ó aquele gavião passando bem lá longe aquele passarinho que voou ali a minhoquinha ó enterrou agora a formiguinha andando aquela bactéria ali ó naquela cavinha entre a rocha o paramestre lá naquela água o peixinho um monte de seres vivos que estão ali quem são esses seres vivos? plantas, animais micro-organismos cada uma das espécies disponíveis ali das S espécies tem uma a sua população com N indivíduos isso é a comunidade esse conjunto das S espécies que estão ali essa medida S é o que eu chamo de riqueza é o número de espécies se eu soltasse você ali ai professor que legal parece filme entra ali nessa tela e vai olhando vai anotando o nome de todas as espécies que você vê teria que identificar ali por exemplo falar esse arbusto é de uma certa espécie esse outro arbusto é de outra espécie essas três gramíneas aqui são de espécies diferentes esse passarinho é de uma espécie diferente do outro o peixe o carrapato o musgo o paramécio quantas espécies de paramécio você faria uma lista dessas espécies essa lista que você usaria aqueles binômios lineanos canes felis catos canes familiares lactuca sativa canabe sativa faria uma lista o número de linhas nessa lista é S essa é uma medida da diversidade é uma das medidas de diversidade de espécies que você tem é uma medida fantástica porque é muito simples vai funcionar para o estudioso de comunidade mais ou menos como o N funciona para o estudioso de populações cuidado com esses termos população e comunidade ali fora no boteco pode ter o mesmo sentido conjunto de pessoas aqui não em ecologia esses conceitos são distintos população é uma coisa muito específica específica até no sentido de se refere a um número de indivíduos de uma mesma espécie um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que tem um certo tamanho N comunidade não é um conjunto de populações de espécies diferentes se eu mando você ali para fazer essa lista de espécies talvez você tenha dificuldade por quê? porque o cidadão precisa ser um especialista em bactérias para diferenciar os vários tipos de bactérias em protozoários em musgos em herbáceas em árvores em pássaros aves besouros formigas deve dar um trabalho desgraçado então em geral os pesquisadores fazem o que? fracionam o que eu chamo de comunidade comunidade é o conjunto de todos os seres vivos mas eu posso falar por exemplo em comunidade de aves um conjunto de espécies de populações de aves comunidade de peixes comunidade de besouros isso facilita você em geral vê que os pesquisadores são especialistas em determinados grupos zoológicos ou grupos botânicos idem para os micro-organismos eu posso ter uma outra forma de abordagem que é uma abordagem mais funcional eu posso chamar em comunidade de árvores e pegar só árvores mas eu posso fazer assim eu quero árvores com um certo tamanho porque eu não sei identificar por exemplo as plântulas dessas árvores são jovenzinhas não conseguem formar flores ainda e as flores você sabe que são uma chave de identificação de plantas passa por pelo exame das flores em geral e aí eu faço assim eu vou estudar as árvores que estão ali desde que elas obedeçam o seguinte critério elas vão ter por exemplo 10 centímetros no mínimo 10 centímetros de diâmetro na altura do meu peito esse é um dos critérios só para tornar operacionalmente fácil você levantar o S não é o S total mas é o S desse segmento que você está fazendo eu posso analisar o plâncton quem é o plâncton é o conjunto de organismos que está ali naquele corpo d'água e é levado para lá e para cá o sabor das correntes e que ou por ser muito pequenininho ou por não ter estruturas adequadas não consegue vencer essas correntes passo uma rede ali e analiso quem são esses componentes do plâncton vejo espécies de crustáceos vejo algas plânctônicas etc e faço uma análise disso daí eu posso analisar por exemplo o conjunto de organismos herbívoros a comunidade dos herbívoros são todos aqueles que comem plantas entra o viadinho entra a formiga entra o esquilo desses herbívoros eu posso só trabalhar com a comunidade de folívoros que comem folhas verdes ou de frugívoros que comem frutos por aí vai tudo para facilitar você sabe eu já disse isso para você que se você estivesse analisando a comunidade do planeta nós teríamos dois milhões de nomes científicos que poderíamos usar dois milhões de binômios lineanos tranquilo além desses dois milhões nós muito possivelmente temos um número muito maior mas que ainda não foi descrito não demos esses nomes ainda então veja que não é simples você descrever a comunidade descrever essa natureza mas quem disse que a vida do biólogo é fácil a gente já tinha dificuldade em determinar o N o número de indivíduos de cada uma das populações descrever S não é fácil também olha aí veja quando eu mostro um cenário como esse eu estou mostrando para você tem seres vivos ali portanto tem uma comunidade e nessa distância nessa escala eu pergunto quem é que aparece para você como seres vivos você realmente viu aquela formiguinha que estava no slide anterior a minhoquinha o passarinho que estava voando lá de baixo quem é que você está vendo como componente da comunidade nessa distância quando você vê uma foto de uma paisagem está difícil é a vegetação não é e essa vegetação é composta ali por quem por elementos que são arbóreos arbustivos e herbáceos então em geral isso caracteriza nós já usamos esses elementos para caracterizar os biomas lembra dos biomas então o que era um bioma era um ecossistema numa escala ampla nesses biomas nós vimos não só seres vivos estão presentes não só as árvores herbáceas e arbustivas estão presentes mas também tem animais ali micro-organismos também e também nesses biomas você tinha aqueles componentes inanimados a chuva temperatura basicamente tipo de solo tudo isso está aqui eu extraí isso fiquei só com a parte viva e mais eu posso usar só esses componentes vegetais como um indicador muito bom do que são os componentes da comunidade dos biomas tranquilo? então muito do que a gente vai falar de comunidades vem da vegetação terrestre da forma de você abordar esses vegetais que são aqueles que saltam aos olhos quando você chega ali para olhar há uma certa dificuldade em definir comunidade eu vou mostrar para você tem alguns aspectos que são indubitáveis que ninguém discorda por exemplo conjunto de espécies que ocorrem juntas se ocorrem juntas estão no mesmo espaço no mesmo tempo tudo bem então há mais uma concordância essas espécies que estão ali presentes elas tem relações entre si que tipo de relações nós já falamos relações como uma come a outra relações como uma compete com a outra podemos ter relações com um sinal mais mais uma colabora com a outra você estudou a chamada protocooperação mutualismo são situações em que isso acontece tranquilo? ótimo mas nós temos duas visões que muitas vezes são conflitantes a respeito da natureza da comunidade uma delas é do senhor Clements e a outra do senhor Gleason vamos começar falando aqui da visão do senhor Clements o senhor Clements trata comunidades como se elas fossem entidades discretas o que é isso? eu tenho aqui uma comunidade um conjunto de organismos que participa desse S nesse lugar quando eu saio daqui e venho para esse lugar eu consigo identificar um outro conjunto que ainda por sua vez é diferente desse terceiro conjunto comunidades A, B e C por exemplo você observador ao se deslocar por aqui você vai perceber que está saindo de uma comunidade entrando em outra o conjunto de espécies é totalmente diferente vamos ver por que seria diferente esse conjunto de espécies na abordagem de Clements esse conjunto de espécies não é só diferente ele tem outras propriedades é quase como se essa comunidade funcionasse como um organismo diferente desta outra comunidade que é um outro organismo para Clements as comunidades seriam superorganismos onde cada uma das espécies teria um certo papel ali uma participação e é quase como se essas populações de diferentes espécies em cada uma das comunidades tivessem nascido juntas e interagido tivessem abraçado como se fossem clubes diferentes tem o clube A clube B clube C e mais se eu sou do clube B quero entrar no clube A não não vai entrar se eu saio do clube B quero entrar não aduado cada uma no seu quadrado por que isso? porque essas espécies tem uma dependência muito grande umas com as outras elas coevoluíram vou explicar para você o que é essa coevolução de uma forma bem rápida tenho aqui um par de espécies um predador e uma presa digamos um leão e uma gazela bom todas as gazelas são iguais entre si todos os leões são iguais entre si eu pergunto quem é a gazela que vai ser comida pelo leão? são todas iguais quem é que vai determinar? elas tem as mesmas habilidades os mesmos potenciais a mesma capacidade alguma vai ser comida quem é que vai ser comida? vai haver uma espécie de um sorteio os leões vão pegar ali as bolinhas e vão falar gazela 14 e ela vai ser comida por que? é o acaso que vai determinar elas tem a mesma habilidade quando nasce uma gazelinha essa gazelinha tem a mesma habilidade dos antepassados é uma gazela igual portanto tem a mesma probabilidade de ser comida a menos que haja um erro durante essa reprodução e essa gazelinha nasça diferente dos seus ancestrais se ela nasce com uma competência de escapar de leões menor do que a média o que vai acontecer com ela? ela nasce uma gazela capenga hein? ela nasceu com essa mutação que faz com que a sua performance se seja pior ela vai ser comida e esse gene vai pra frente? não vai se extinguir no berço de nascimento se ela nasce com uma mutação que resulta num desempenho igual ao desempenho médio das demais gazelas o que vai acontecer com ela? ela vai ser submetida ao sorteio ou seja só o acaso que vai fazer agora se essa mutação altera o desempenho positivamente fazendo com que surja uma gazela mais veloz eu pergunto o que vai acontecer com essa gazela? a chance dela ser comida pelo leão é um pouco menor resultado em média os leões devem comer as outras gazelas não é essa gazela veloz essa gazela veloz tem uma chance maior de sobreviver de captar os recursos e crescer e coisa fantástica de se reproduzir resultado ao ter filhotinhos a gazela veloz que carrega um gene pra essa velocidade isso vai ser passado para o seu filhotinho esse filhotinho a exemplo da mamãe vai ter uma possibilidade maior de escapar dos leões se comparado com os demais membros da população de gazela resultar com o passar do tempo que se espera desse gene para a velocidade que ele esteja presente em todos os indivíduos da população de gazela porque quem não tinha isso foi comido com uma chance maior do que quem tinha isso a cara da população veja não são os mesmos indivíduos cada indivíduo nasceu ou não com a mutação mas aqueles indivíduos que foram comidos deixaram de existir sobrou uma população diferente da população original que era lenta se comparada com essa veloz essa mudança eu chamo carinhosa curiosamente de evolução quando todas as gazelas são igualmente velozes eu pergunto qual é a gazela que vai ser comida será que ela vai ser comida ela pode ser comida e de que jeito rodando a rodinha vai falar é a gazela 54 gazela veloz 54 sou eu pergunta você repara você repara que as coisas vão ficar terríveis para os leões quando todas as gazelas forem velozes o problema agora está na mão dos leões eu pergunto para você se todos os leões são iguais quem é o leão que vai comer aquela gazela 54 que foi sorteada fala eu vou sortear o leão que vai comer leão 13 é o nome de papa né leão 13 e ainda é sortudo mesmo com esse número 13 ele foi sorteado para comer ele come qual é a chance que ele tem de ser sorteado é a mesma chance dos demais leões e você sabe que leão quando dá a cria nasce um leãozinho com a mesma bagagem genética e portanto com a mesma capacidade de comer gazelas vai entrar no sorteio para comer gazelas exceto quando ele nasce com uma mutação que faz por exemplo com que ele seja um leão bobo o que vai acontecer com o leão bobo aquele leão que não consegue esse é o que tem a menor chance de comer esse vai ser extinto e essa linhagem não vai para frente você pode da mesma forma um leão que nasce com a mesma habilidade que os demais com a mutação ali mas que resulta na mesma habilidade o resultado é esse leão tem a mesma chance dos outros vai entrar no sorteio mas se nasce um mutante leão com uma habilidade com uma performance modificada de forma a fazê-lo mais esperto mais veloz sei lá mais esperto na tocaia que altere a performance esse monstrinho vai ter a chance de comer vai ser maior do que a dos demais e o resultado esse gene vai se alastrar na população porque quem vai morrer de fome os leões não mutantes esses mutantes tem a chance maior e esse gene vai então se alastrar na população os que não tem o gene perecem sobram os que tem o gene e que vão dar filhos com esses genes o resultado é que a população de leões ficou mais veloz por exemplo o problema volta para as gazelas e você está vendo aqui que nós temos então uma corrida armamentista geração após geração o resultado para um observador ele fala onde isso vai parar qual é a velocidade que um leão ou que a gazela vão atingir e quando para isso tem gazela que é veloz como uma Ferrari por que não ela não escaparia mais facilmente do leão por que que não tem porque esses monstrinhos são limitados eles são construídos de ossos e músculos mas uma gazela é filha de outra gazela ela não nasce um hipopótamo um sapo um musgo ele está limitado pela sua informação genética agora uma coisa você vê parece que eles estão indo num caminho de um aprimoramento parece que um ser uma entidade superior está fazendo gazelas cada vez melhores que são selecionadas que são selecionadas pelos leões alguém está fazendo a gazela ficar cada vez melhor um ente superior não são os próprios leões os leões estão esculpindo as gazelas fazendo com que elas fiquem melhores que interesse eles teriam nisso não a seleção natural não é um escultor a seleção natural é uma peneira as gazelas que escapam dos leões sobram e passam essa informação para frente mas os leões também estão sendo selecionados pelas gazelas as gazelas impõem determinadas dificuldades aos leões leões que superam essas dificuldades porque tem informação para isso conseguem se aprimorar digamos assim geração após geração essa ideia do aprimoramento na verdade é só o resultado de uma pressão seletiva de ambos os lados então se eu olhasse só para as gazelas falaria as gazelas estão evoluindo mas os leões também estão evoluindo e mais como ambos são respectivamente e reciprocamente uma pressão seletiva sobre os outros você tem está diante de uma coevolução tire o leão da jogada nasce uma gazela mais veloz ali com uma informação para uma velocidade maior qual vai ser a performance dela em relação às demais faz diferença não faz diferença na ausência da pressão seletiva esse gene não leva a uma performance melhor porque não tem necessidade de sair correndo não tem leão deu para perceber é a brincadeira então a seleção natural atua dessa forma um monstrinho atuando em cima do outro veja só eu falei que a gazela sofre a pressão do leão mas também tem o o leopardo ao seu redor também tem lá o chacal que vai comer essa gazela da mesma forma que a gazela está sendo pressionada pelo leão ela é pressionada por outros predadores mas da mesma forma que ela influencia o leão ela vai influenciar esses outros predadores funcionando como uma pressão seletiva o leão por sua vez ele não come só a gazela ele tem esse efeito em cima da população de zebras de girafas de guinus mas a gazela também tem um efeito sobre quem é quem é a sua presa que são as plantas as plantas podem desenvolver por exemplo toxinas que tendem a impedir a digestão do seu material por parte do herbívoro e portanto elas são selecionadas pelos herbívoros pelos vegetais que estão ali as próprias gazelas resultado o que eu chamo de coevolução na verdade não ocorre só num par de espécies mas numa rede de espécies e o resultado é esse conjunto a comunidade um conjunto um clube que coevoluiu como eles tem um histórico de coevolução geração após geração esse histórico não é o mesmo da outra comunidade se eu pegar um monstrinho daqui e tentar colocar aqui qual vai ser a relação com um possível predador o que ele vai comer em geral isso não vai acontecer não cabe um monstrinho de um clube diferente de uma comunidade diferente numa outra comunidade ele não participou desse processo evolutivo convido você já no próximo quadrimestre a assistir a aula de conservação o curso de conservação da biodiversidade nesse curso você vai ver que um dos problemas é justamente esse problema causado pelas espécies invasoras você vai ver que quando uma espécie chega num clube é difícil você já foi morar numa cidade diferente vai entrar na escola você vai sofrer bullying dos coleguinhas de uma forma maior do que na própria escola onde você está certo isso faz parte da brincadeira o resultado às vezes pode ser terrível esse cidadão que é incluído numa comunidade diferente essa espécie tende a ser excluída mas quando ela se encaixa ela pode causar um problema pode virar o chefe da gangue ali não perca então essa é a abordagem de Clements mas as comunidades elas não são só entidades discretas mas para um observador quando eu saio de uma comunidade e vou para outra estou examinando as comunidades eu vejo uma linha de transição muito nítida porque é como se tivesse uma fronteira que é disputada pelos dois clubes há uma pressão uma tensão ecológica aqui é o que eu chamo de ecótono eco ambiente lugar casa tonos força pressão tensão as duas comunidades estão disputando é isso que você tem de haver fronteiras bem definidas entre as comunidades na visão do Clements olha só a visão do Gleason na visão do Gleason o que você teria é uma situação mais ou menos assim eu já descrevi para você um gradiente ambiental pegue uma variável ambiental no lugar mais quente para o mais frio mais úmido para o mais seco não importa à medida que você se desloca aqui essas condições estão variando pegue uma espécie qualquer e você consegue saber que essa espécie pode ter uma performance diferente ao longo desse gradiente ela consegue sobreviver melhor um dos pontos onde ela tem a melhor performance eu digo que é o valor ótimo dessa variável lembra? e eu tenho um pico de desempenho quando eu tenho um pico de desempenho qual é a implicação disso na minha população? eu vivo mais cresço mais e reproduzo mais então deve ter um tamanho populacional muito grande dessa espécie aqui da espécie quando eu me afasto do valor ótimo você está vendo a curva aqui em forma de sino decaindo tá minha performance e portanto a densidade populacional deve ser menor aqui quando eu vou andando chego aqui uma performance grande e portanto uma densidade populacional alta me afasto daqui cai da mesma forma que eu estou andando aqui vendo a resposta dessa espécie a essa variável populacional posso ver que essa minha espécie A está aumentando atingiu seu valor ótimo aqui depois vai caindo eu posso ver aqui os limites de tolerância dessa espécie A mas posso perceber que quando eu dou esse passo aqui começa a aparecer uma outra espécie que é a espécie B que atinge o seu pico aqui e depois decresce o seu pico populacional a partir desse ponto e não existe mais aqui aqui eu posso encontrar uma espécie C você consegue ver as curvas de distribuição de cada uma dessas espécies como se fossem aquelas curvas de resposta e realmente são curvas de resposta a essa variável ambiental de acordo com a visão de Gleason as comunidades seriam situações mais ou menos como essa você observador à medida que você se desloca você vê que tem da espécie A não tem da espécie B aqui ainda tem da espécie A começa a ter da espécie B tem menos da espécie A já não tem mais da espécie A mas tem da espécie C menos da espécie B mais da espécie F consegue perceber isso? eu estou me deslocando e vejo que as espécies que eu encontro a cada passo que eu dou são diferentes as proporções são diferentes e eu não vejo nenhuma fronteira nítida porque de acordo com o Gleason cada uma dessas espécies está respondendo de forma totalmente independente a essas variáveis ambientais o que afeta efetivamente as diferentes comunidades que você vê é cada uma das respostas individuais das espécies aos fatores ambientais não que Gleason não acredite na existência da coevolução ele não saiba disso não ele sabe mas ele fala o fator preponderante é a resposta individual das espécies e o que eu chamo de comunidade é um é um mero acaso na composição das espécies pelo fato de elas estarem respondendo de forma similar naquele ponto tá bom veja a terra inteira então é compartilhada por organismos plantas animais e micróbios eles estão não só presentes mas estão se relacionando através de interações tróficas o que que é isso um come o outro tá e outros tipos de interações você tem interações de competição tem interações de cooperação e isso resulta nesse complexo que eu estou chamando de comunidades certo o biólogo o ecólogo interessado em comunidades ele quer saber porque essas espécies estão coexistindo quais são os fatores que determinam essa é a busca tanto de Clements quanto de Gleason a visão do Clements ela é chamada de holística ou seja o conjunto é o que importa para o Clements é o tal do clubinho certo se você quer entender a comunidade você tem que analisar o conjunto como um todo esse histórico de coevolução por exemplo já na visão do Gleason que é a chamada visão individualística se você quer entender uma comunidade analise as espécies uma por uma a resposta das espécies uma por uma certo essa seria que é a forma de você trabalhar é claro quando eu tenho visões discrepantes em ciência um bom caminho é você tentar pegar as duas visões fazer um mix de preferência aproveitando as partes boas de cada uma delas então sim eu sei que cada uma das espécies tem respostas particulares às condições ambientais mas sei também que existe um conjunto de propriedades na comunidade que não está presente em cada uma das espécies nós já vimos isso nós falamos em propriedades emergentes vários aspectos que saltam aos nossos olhos só quando eu vejo um conjunto cada um dos elementos separadamente não tem aquela propriedade lembre-se da bicicleta no começo da aula do curso bom para a comunidade de uma maneira geral já falamos aqui na riqueza S a riqueza S é um poderoso descritor da comunidade veja só com base na riqueza S só no número de espécies eu consigo detectar as diferenças entre comunidades da região tropical da região temperada da região próxima aos polos para você ter uma ideia em Barro Colorado isso aqui é uma ilha no Panamá no Panamá América Central em 16 quilômetros quadrados eu consigo encontrar 211 espécies de árvores nessa ilha é praticamente um laboratório a céu aberto feito pelos americanos todas as árvores ali tem uma plaquinha com o nome da espécie quando nasceu tem uma planilha todos os bichinhos tem um brinquinho colorido lá uma anilha com um número eu conheço todos os bichos talvez até os paramestros ali presentes eles conhecem tudo então fazem esse tipo de acompanhamento isso daqui é o S isso é a riqueza se você pegar um hectare na Amazônia seja no Peru no Equador no meio da floresta amazônica um hectare é o tamanho de um campo de futebol um quarteirão 100 metros por 100 metros você pode encontrar mais de 300 espécies para você ter uma ideia 211 espécies é muito mais do que tem em todo o território canadense um dos países mais de maior área no planeta você pode perguntar por que isso por que próximo da região do Equador eu tenho uma densidade maior é isso que interessa para o ecólogo lembra os padrões de distribuição e abundância dos seres vivos esse é o nosso foco já falamos aqui que eu posso para medir esse S eu posso particionar em herbívoros folívoros frugívoros olha essa foto aqui parece um prato de brócolis o que é isso isso daqui é o docel de uma floresta tropical você não precisa ser um técnico especializado tendo muita experiência mas você olha ali e você vê as copas das árvores com texturas diferentes o que são essas texturas diferentes devem ser espécies diferentes espécies iguais devem ter o mesmo padrão ali textura aqui você vê uma certa mancha e você vê outra manchinha igual a uma distância muito grande o ambiente é altamente diversificado essa é a natureza da riqueza a riqueza é um medidor de diversidade um medidor mais simples da diversidade de um local tranquilo ótimo quando você parte para uma região temperada o negócio é mais monótono aqui ó não dá para ver aí está meio claro isso aí parece uma plantação de pinheiros não é natural é homogêneo uma riqueza muito baixa lembrando que o que nós estamos vendo aqui a essa distância são as árvores ali a mesma coisa está acontecendo com arbustos com ervas e com os animais e micróbios ali esses são indicadores interessantes né quando eu falo ah vou analisar a riqueza de árvores é um indicador interessante da riqueza da comunidade como um todo bem o que eu chamo da visão de Clemens na visão holística ele prevê o que a gente chamaria de comunidades fechadas é um clubinho ninguém entra ninguém sai por quê? por causa da co-evolução eu saio daqui para cá passo por uma fronteira e chego na outra comunidade na visão individualística do Gleason nós teríamos comunidades abertas eu saio de um canto vou para outro vou atravessando as comunidades eu vejo fronteiras que seriam difusas por quê? porque as espécies estão se distribuindo de forma independente é a resposta individual delas que estaria operando então eu teria essas duas visões a visão da comunidade aberta da comunidade fechada que é a de Clemens e aqui a de Gleason também chamada de visão holística ou conjunto enquanto que aqui é a visão individualista certo? cada uma das espécies há ecótonos fronteiras bem definidas enquanto que as fronteiras são difusas na visão de Gleason por quê? porque a resposta e os limites de cada espécie são independentes aqui eles vão ser coincidentes porque cada espécie depende do resto se tem o resto ela está presente se não tem ela não consegue elas coevoluíram tudo bem? aqui há coevolução também mas ela não é o fator mais importante aqui nessa visão o fator mais importante é sem dúvida o fator histórico da coevolução nesses diagramas você tem aquele gradiente ambiental que eu estava falando pegue por exemplo temperatura umidade do solo salinidade se eu estiver trabalhando com peixes e olha o que você vê aqui nessa visão essa curva é uma curva que mostra os limites de tolerância o intervalo de tolerância dessa espécie em vermelho aqui mas também o intervalo de tolerância da espécie verdinha da roxa da azul são coincidentes há um conjunto aqui que é diferente desse conjunto essa é outra apesar de estar vermelha é outra espécie outra espécie roxa isso daqui é a própria curva em forma de sino que você viu a curva de resposta que valor seria esse daqui para a espécie vermelha valor ótimo tá aqui ó valor ótimo dessa espécie azul repare esses intervalos de tolerância aqui coincidentes determinam uma comunidade que é diferente dessa daqui olha aqui essas setas estão indicando os ecótonos para um observador que estivesse se deslocando aqui ele ia ver um conjunto de plantas aqui um conjunto de espécies quando eu passo por essa fronteira aqui eu encontro outro conjunto essa é a própria visão de Clemens de estanques comunidades de estanques discretas na visão de Gleason olha só eu tenho as várias curvas aqui representando as respostas das espécies a essa variável ambiental para um observador eu estou andando para cá eu estou vendo o ecótono estou vendo o ecótono a paisagem é a mesma à medida que eu venho me deslocando para cá não olha só quando eu estou aqui tem bastante dessa vermelhinha um pouco dessa roxa um pouco dessa azul eu me desloco para cá já não tem mais a vermelha tem a laranja que é predominante a azulzinha e a amarela venho para cá tem outra espécie vermelha amarela a paisagem vai mudando mas perceba que é praticamente um contínuo repare só que interessante apesar de não ter essas barreiras bem definidas quando eu estou aqui você consegue perceber que eu consigo detectar na comunidade uma espécie que predomina ou duas espécies que predomina quando eu venho para cá a espécie predominante é a azul aqui é essa amarela aqui é essa outra vermelha com a amarela a cara da paisagem deve modificar o conjunto de espécies modifica as comunidades são distintas mas as fronteiras não são muito nítidas percebe isso isso daqui está relacionado com o que a gente chama de um conceito de contínuo que aparece no glissom e o contrário é quando você tem fronteiras nítidas e eu pergunto quando você esperaria que houvesse fronteiras nítidas você consegue conceber duas comunidades próximas e que haja uma fronteira nítida entre elas em que o conjunto dos seres vivos de um lado e do outro da fronteira sejam totalmente distintos você consegue pensar num lugar assim você consegue perceber nesse lugar daqui pra baixo tem um conjunto de organismos que é totalmente diferente daqui pra cima pergunto por que porque tem monstrinho que você colocar daqui pra baixo ele não fica um minuto morre ele não é um organismo aquático da mesma forma tem monstrinho que você pegar lá de baixo trouxer aqui pra cima ele morre não vai pra frente não é um organismo terrestre então essa transição essa interface entre o ambiente aquático e aéreo porque você está exposto ao ar ou terrestre como você preferir ela é muito drástica são condições totalmente distintas isso é um recótono terrível a comunidade lá embaixo é diferente da outra aqui nesse caso eu ainda tenho outra situação esse nível da água oscila por causa das marés duas vezes por dia sobe até aqui duas vezes por dia desce até aqui isso significa que tem uma comunidade que está sempre submersa tem uma comunidade que está sempre emersa e tem uma faixa aqui a faixa entre marés entre a pré-mar e a baixa-mar que duas vezes por dia está sendo inundada duas vezes por dia está sendo exposta a coisa não é fácil tem monstrinho que não aguenta esse tipo de regime quem está aqui é quem suporta isso é claro então essa configuração dos fatores físicos é fundamental para determinar quem são as comunidades e numa situação como essa é drástico eu encontro ecótonos de uma forma bem facilmente detectável vou mostrar para você uma outra situação existem regiões onde você encontra os chamados solos serpentinos são solos que são ricos tem uma concentração monstruosa de determinados minerais determinados metais esses solos são oriundos da degradação de rochas rochas que tem uma concentração alta desses minérios resultado se uma rocha dessa se degrada forma aqui um solo rico nesses minerais são solos serpentinos se eu tenho rochas que não são aquelas rochas com essas altas concentrações que se degradam aqui vão dar um solo qualquer esses solos à medida que vão se degradando podem se misturar eu posso ter então uma situação de em poucos metros de deslocamento achar um solo serpentino um solo não serpentino em uma zona de transição ali de mistura esse cidadão foi em determinado local e verificou a presença de várias espécies de plantas verificou que algumas plantas praticamente só aparecem nos solos não serpentinos outras espécies só ocorrem nos solos serpentinos há espécies que pegam e aparecem em todo canto tem espécies praticamente exclusivas da zona de transição eu pergunto por que crescer num solo como esse onde esses minerais podem ser tóxicos isso pode atrapalhar o meu metabolismo por que eu não cresço nos solos não serpentinos onde é melhor por que não crescer onde as condições são boas competição todo mundo quer estar lá isso significa que se você tem a manha de estar num lugar que ninguém não está competindo com ninguém o negócio pode ser melhor desde que você tenha a manha de sobreviver nessas condições extremas então em geral é isso que acontece quando as condições são extremas só está ali presente quem quem tem a manha é um campeão mundial para sobreviver naquela condição por outro lado ele se livra de competição porque não é toda espécie que consegue viver num ambiente extremo num ambiente médio ponderado todo mundo quer estar mais estável não tão extremo tranquilo? tudo bem? ótimo só para você ver aqui ó quando eu meço é o mesmo gráfico olha aqui ó solos serpentinos solos não serpentinos e a medida que eu me desloco passando por esse ecótano olha o que acontece com a concentração desses minerais olha valores extremamente altos cromo, níquel, magnésio, cálcio ferro, cobre vários desses elementos são importantes para a planta em baixa concentração em alta concentração ele pode ser problemático tudo bem? você está vendo então que o ambiente físico apesar de você ter aqui um ecótano a transição pode ser muito brusca isso pode acontecer em poucos metros essa é uma visão aqui ó uma zona com solo serpentino você está vendo ali mesmo com essa qualidade de imagem você vê que é saindo branco para o preto da água para o vinho em poucos centímetros ali isso daqui é uma região nos Estados Unidos está demarcada em vermelho sei lá se é um estado não lembro mais e tem uma série de espécies de árvores que são encontradas nessa manchinha para cada espécie de árvore eu fiz o seguinte essa espécie de árvore que ocorre aqui ela também ocorre em toda uma mancha mais ampla essa outra espécie de árvore também ocorre em uma mancha mais ampla esses são os limites geográficos de cada uma das espécies que ocorrem naquela região tudo bem? dá para se falar em uma única comunidade ali? não parece que essas plantas estão distribuídas de forma totalmente independente e o que você chama de comunidade do estado ali sei lá é uma mera associação fortuita dessas espécies isso parece uma visão do Clements ou parece do Gleason? mas uma visão do Gleason certo? cada uma das espécies estaria respondendo de forma totalmente independente a essas variáveis ambientais olha aqui ó mais uma vez cada curva dessa é uma curva de resposta de uma certa espécie a uma variável ambiental aqui no caso a variável está identificada um gradiente mais úmido para o mais seco você um observador que vai se deslocando aqui você está vendo um ecótono bem definido não à medida que eu me desloco no gradiente as populações aqui vão se alterando e portanto a comunidade está se alterando nesse momento ó essa azulzinha aqui predomina aqui predomina essa daqui aqui predomina essa outra azul com a a presença dessa laranjinha mas não há um ecótono a proporção entre essas espécies vai se alterando veja o que acontece aqui em cima aqui praticamente eu tenho dada a forma da curva de resposta essas espécies de plantas no Oregon ali tem intervalos de tolerância mais amplos praticamente eu tenho ao longo de todo esse gradiente analisado as mesmas espécies mas a proporção varia você consegue perceber que se você estivesse caminhando aqui a variação de um local para o outro ia ser muito menor ou mais lenta aqui ela parece ser mais abrupta mesmo na inexistência de um ecótono bem definido mas eu conseguiria dizer que aqui tem uma comunidade onde predomina uma certa espécie aqui uma outra comunidade onde predomina uma outra espécie apesar de não haver uma transição brusca mas sim uma transição bem lenta bem vagarosa bem light entre essas várias comunidades aqui eu vou fazer a mesma coisa só que ao invés de ter só um gradiente eu tenho dois gradientes estou mostrando um espaço bidimensional onde o gradiente de umidade está aqui nesse eixo e aqui a altitude está no pé ou no topo do morro e olha só o que foi feito aqui aqui eu estou mostrando para você o nome de espécies de plantas aqui os oaks são carvalhos pine é pinheiro o resto eu não sei essas são as plantas que mandam digamos assim mandam em termos de abundância em cada uma das comunidades tá olha só que interessante quando eu pego cada espécie olha só o carvalho vermelho está vendo que o carvalho vermelho ocorre o pico dele ali ó deve ser o ótimo de resposta tanto para essa variável quanto para a outra variável está naquela mancha mais verde apesar desse carvalho ocorrer até aqui é lá que ele manda aquela seria a comunidade do carvalho vermelho tá você vê ali ó tá item para o carvalho branco aqui ou para esse beach eu não sei o que é beach praia tô usando aqui agora duas dimensões no meu ambiente posso usar três quatro N dimensões e é por isso que você muitas vezes vai encontrar a comunidade como se fosse um mosaico é eu tô feliz até aqui com isso a gente vai falar de teias alimentares na próxima aula então lista de presença todo mundo assinou então não perca terça-feira aqui nesse mesmo horário a gente vai ter